Hey guys, seja bem-vindo ao Justine Classroom. Na aula de hoje a gente vai resolver, a gente vai explicar, resolver a questão 8 da prova do Estado de São Paulo, do terceiro ano do ensino médio. O que é que diz essa questão 8? Ele diz o seguinte, uma fábrica produz dois tipos de camisetas A e B, sendo X e Y respectivamente a quantidade diária de camisetas. Então novamente, esse respectivamente está querendo dizer que é nessa ordem. Então o X aqui vai ser o A, vai ser representado a quantidade do A e o Y vai ser a quantidade do B. E ele diz o seguinte, sabendo que cada camiseta A produzida custa 30 reais e cada camiseta B custa 70 reais, sendo o custo diário das duas camisetas, por essa fórmula aqui, C igual a 30X mais 70Y, o gráfico que melhor representa o custo máximo de 6.300 é. E aí ele apresenta alguns gráficos aqui, né? Aí você pensa, caramba, como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma explicação e vamos ver como é que isso funciona. A primeira coisa que ele está querendo dizer é que ele está querendo dizer que essa fórmula aqui vai dar a quantidade, certo? Ela vai fornecer a quantidade do custo diário. Só que o que ele quer? Ele quer que o custo máximo seja de 6.300 reais. Então ele fala o seguinte, ó, eu quero produzir até no máximo 6.300, é isso que eu quero gastar de dinheiro. Eu não quero gastar mais do que isso. Então o que a gente vai fazer? Já que essa fórmula representa o custo, então a gente vai fazer 30X mais... Opa! Voltando o X aqui, 30X mais 70Y. Isso vai ser igual a quê? A 6.300. Bem, se você observar aqui, ó, e se você relembrar as videoaulas anteriores, você vai perceber que essa estrutura está muito parecida com a nossa equação geral da reta. E ela também está parecida com a que nos lembra que a gente pode chegar na equação reduzida. E o que a gente tem observado aqui? A gente tem observado que a gente tem esses gráficos em que elas têm essas retas. Então o que a gente pode fazer primeiramente? A gente pode, então, através dessa equação aqui, encontrar a equação reduzida da reta. Através da equação reduzida da reta, a gente pode resolver essa questão. Então o primeiro passo, ó, a gente percebe o quê? Na equação reduzida da reta, esse Y fica o quê? Fica sozinho. Então eu tenho que me livrar de todo mundo aqui. Então vamos fazer o seguinte, aqui não tem muito espaço para a gente resolver, mas a gente vai fazendo aquilo que dá, né? Então vamos fazer aqui embaixo. Então aqui, ó, vai ficar o 70Y, vai ficar desse lado aqui sozinho, né? Esse, a gente vai usar nosso bom e velho atalho, né? Que a gente pega tudo isso daqui, ó, e manda para o lado lá. Então o que vai acontecer? Vai ficar, então, 6300... mais 30X, vem para cá como menos 30X. E esse 70, que está multiplicando o Y, certo? Ele vai para lá o quê? Ele vem para cá dividindo. Então eu vou copiar todo mundo que sobrou. Se eu for jogar isso daqui para lá, o que é que sobrou? Sobrou Y igual a 6300 menos 30X e tudo isso aqui, ó, dividido por 70. O que a gente pode fazer logo de cara aqui, ó? A gente pode fazer uma simplificação. Eu posso dividir todo mundo aqui, ó. Isso aqui eu posso dividir por 10. Perceba que tem que ser o mesmo número. Eu tenho que dividir o mesmo número todo mundo. Não pode ser diferente. Então eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por 10. Com isso eu faço o quê? Eu simplifico a fração. Então vamos lá. Então vai ficar Y igual a... 6300 dividido por 10 vai dar o quê? 630. Menos 30 dividido por 10 vai dar o quê? 3, o quê? X. Dividido por 70 dividido por 10 vai dar o quê? 7. O que a gente pode fazer? Você fala, Jesus amado, e agora? O que é que eu vou fazer da vida? Cheguei aqui e o que é que eu vou fazer? Bem, você vai fazer algo bem simples. O quê? A gente vai quebrar essa fração em duas frações. Se você observou as aulas anteriores, você deve ter notado que quando a gente tinha no número de baixo, no denominador, os números iguais, a gente juntava a fração e copiava aquele número apenas uma vez. Aqui a gente vai fazer diferente. Em vez de juntar, a gente vai separar. Então a gente vai fazer o seguinte. Vai ficar 630 dividido por 7 menos 3X dividido por 7. Então a gente fez o processo reverso. Em vez da gente juntar e chegar nisso daqui, a gente separou e chegou nisso daqui. Certo? Então o que é que dá para fazer agora? Dá para eu dividir esses 630 por 7. Então se você fizer essa divisão, então olha só. 630 dividido por 7 vai dar o quê? Vai dar 90. Então vai ficar 90 menos 3X sobre 7. Essa é o quê? É a nossa equação reduzida da reta. Então eu vou destacar aqui, certo? O que é que você vai observar? Lembre-se, agora vem aquela nossa análise que foi implementada, foi explicada nas aulas anteriores. Então se você não assistiu as aulas anteriores, eu recomendo que você assista. Por quê? Porque lá está toda essa explicação sobre a equação reduzida da reta. Então aqui o que acontece? Eu tenho esse número, que eu vou destacar, vou destacar. Isso aqui é um número, ó. Menos 3 sobre 7 vezes X. Isso é um número. Esse número aqui está acompanhado de quem? De X. E pela explicação que foi apresentada nas videoaulas anteriores, toda vez que eu tenho esse número aqui, um número acompanhado desse X, na equação reduzida, representa o quê? Representa a inclinação. E uma inclinação positiva diz que a reta é o quê? Crescente. Já uma inclinação negativa, ela diz o quê? Que a reta é decrescente. Então só em saber qual é a inclinação, a gente já pode excluir aqui algumas alternativas, certo? Então a gente já pode, ó, por exemplo, a gente sabe que aqui a inclinação é negativa. Lógico, a reta que a gente está procurando é uma que vai nesse sentido aqui, ó. Que vai nessa estrutura, ela vai descendo, ela é decrescente. Então, ó, se você observar a letra D e a E, ó, a gente já pode excluir. Isso daqui não é resposta. Ficou apenas com a letra A, B e C, com respostas possíveis. Então como é que a gente vai saber a resposta? A resposta correta. Então agora a gente vai ter que utilizar essa equação reduzida, certo? Eu vou separar aqui pra gente poder utilizar. Mas como assim você vai utilizar? Lembre-se, o máximo que ele quer gastar é o quê? É 6.300. Essa equação representa isso. Representa que o máximo que ele vai gastar é o quê? 6.300. Então como é que eu vou saber isso? A gente vai fazer a primeira conta. O que acontece? Ó, observe. Se eu não produzir nenhuma camisa A, que é representada pela letra X, logo eu vou produzir apenas camisa B, representada pelo Y. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ó, para X igual a zero. E essa estrutura aqui tá dizendo o quê? Que eu não vou produzir nenhuma camisa X. Então como vai ficar a nossa conta? Então o Y vai ser igual a 90 menos 3 vezes zero dividido por 7. Então o que a gente sabe? Que tudo isso daqui vai dar zero. Menos 3 vezes zero é zero. Zero dividido por 7 é zero. Então isso aqui tudo, ó, vai embora. O que é que sobrou? Sobrou Y igual a 90. Então o que significa? Que se ele não produzir nenhuma camisa Y, certo? Não, melhor dizendo. Se ele não produzir nenhuma camisa X, ele poderá produzir 90 camisas Y e ele vai ter o custo total de 6.300. Então a gente já começa a olhar os gráficos aqui. Para se a gente tivesse que montar um gráfico aqui, ó, a gente não saberia o seguinte. Eu nem vou analisar esses gráficos agora. A gente vai montar um aqui rapidamente, um gráfico mais ou menos, só para a gente poder entender o que é que está sendo feito. Então, ó, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer então que esse Y aqui, a gente já sabe, né, que o Y aqui é a vertical. Então aqui eu vou escrever Y e o nosso X é o que? A horizontal. Então eu sei o seguinte. Quando o X é 0, ó, quando o X é 0, ele não vai nem para a esquerda e nem para a direita, porque o X é isso. Ou ele vai para a esquerda, ele vai para a direita. Já o Y, ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então quando o X é 0, ele não foi nem para a esquerda nem para a direita, ele ficou parado aqui. Mas, quando o Y deu 90 lá, o que acontece? Eu vou subir então aqui, ó, 90 unidades. Vou fazer um pontinho aqui, um tracinho, indicando que é o 90. Então aqui eu faço uma bolinha, ó. Então eu faço uma bolinha aqui, que aqui é o ponto. Então essa coordenada aqui, ó, é o quê? Essa coordenada, vamos escrever aqui. Essa coordenada aqui é 0 e 90, que foi o que a gente utilizou. Veja bem aqui, ó, X vale 0. E quando eu joguei aqui, ó, qual foi o resultado do Y? 90. Então isso daqui é 0 e 90. Agora a gente vai fazer o outro processo. Qual é o processo? Quando o Y vale 0. Então aqui, ó, vamos separar aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Para Y igual a 0. Então o que a gente vai, a gente vai pegar, a gente vai utilizar em, vai continuar usando essa mesma equação aqui, né, a reduzida. E a gente vai saber aqui, ó, o seguinte, que Y vale 0. Vai ficar, eu vou, eu vou fazer diferente. Eu vou então copiar tudo isso daqui e vou colocar igual a 0. Então vai ficar menos 3X sobre 7. mais 90 igual a 0. Perceba que eu não fiz nada, ó. Eu só fiz copiar na ordem reversa. Então eu peguei o menos 3X, copiei aqui. O mais 90, copiei aqui. A igualdade, copiei aqui. E o Y eu substituí pelo 0, porque a gente está assumindo que Y vale 0. Então perceba que aqui eu não fiz nada. Eu só fiz reverter a ordem. Só isso. Então aqui o que vai acontecer, ó. Eu vou ter, então, ó, esse mais 90, ele vai passar para lá como o quê? A gente vai usar o nosso atalho de passagem para o outro lado. Vai passar para cá como? Menos 90. Então vai ficar menos 3X sobre 7 igual a 0 menos 90. Ora, se eu devo 90, não paguei nada, eu continuo devendo os 90. Então vai ficar menos 3X sobre 7 igual a 90. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele processo de multiplicação cruzada. Quando não tem nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então vou multiplicar esse menos 3X por 1 e esse 90 por 7. Vamos ver se dá para a gente fazer aqui. Vou tentar fazer aqui. Então, ó, menos 3X vezes 1 vai dar menos 3X igual a 7 vezes 90 vai dar 630. Agora a gente vai ter que puxar aqui um pouco para cima. Vai ficar meio bagunçado, né? Mas contanto que você entenda, é o que importa. Então aqui vai ficar, ó, esse menos 3 que está multiplicando. A gente vai usar o nosso atalho de jogar para lá dividindo. Perceba que ele vai continuar com o sinal. Ele está passando para lá dividindo. Então vai tudo, incluindo o sinal. Então vai ficar X igual a 630, quer dizer, menos, né? Esqueci aqui, ó. Essa passagem aqui é menos 90, né? Porque eu devo 90, não paguei nada. Fiquei devendo 90, certo? E aqui mais com menos é menos. Então é menos 630. E aqui vai ficar, então, com menos 630 dividido por menos 3. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte. Menos com menos é mais. 630 dividido por 3 vai dar 210. Por quê? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. E 3 vezes 2 é 6. O que dá 630. Então X vale quanto? 210. Então vamos aqui naquele gráfico que a gente fez improvisado aqui, ó. Então, se Y é 0, a gente está dizendo que Y aqui vale 0. Então, ó, ele não foi nem para cima nem para baixo. Ele ficou parado aqui. Só que X, ele teve o quê? O valor dele foi 210. Então ele se deslocou 210 unidades para a direita. Então vamos fazer aqui mais ou menos, certo? Então aqui vai representar... Fazer um tracinho aqui representando o 210. E aqui vamos fazer a nossa bolinha aqui. Vamos traçar uma reta aqui, ó. Então... Vem aqui comigo, ó. Presta atenção, ó. Deixa eu aumentar um pouco a espessura da reta. Fazer de azulzinho aqui. Vamos aqui, ó. Pronto. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Você precisa entender. Então, nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto aqui, a gente tem essa coordenada 0 e 90. E aqui eu tenho a coordenada 210 para X e 0 para Y. Então, agora você fala. Tá bom, a gente fez tudo isso aqui. E agora? Como é que a gente sabe qual é a alternativa correta? Veja bem. Como é que a gente sabe? Perceba que essa linha aqui, ó. Representa o que a nossa equação... Essa reta aqui é representada pela nossa equação reduzida. Que é essa equação aqui. E essa reta aqui, ó. Ele está representando o valor máximo que eu quero gastar. Que é o quê? 6.300. Então, o que significa? Que tudo que tiver aqui dentro, ó. Deixa eu destaca aqui. Tudo que tiver aqui dentro. Toda essa área aqui, ó. Que tiver aqui dentro. Vai ser o máximo de camisas X e Y que eu vou produzir para ter um gasto de, até no máximo, 6.300. Então, o que você tem que observar, ó. Se ele produzir 210 camisas, o custo dele vai ser 6.300. Se ele produzir 90 camisas do tipo B, aqui, o custo dele vai ser também de 6.300. Significa que para ele produzir camisas do tipo X e Y, que é do tipo camisa A e do tipo de camisa B, ele tem que estar aqui, certo? Ele tem que estar justamente nessa área aqui, ó. Tudo que tiver dentro dessa área, ele vai gastar até 6.300 ou menos, certo? Tudo dessa área aqui. Então, um gráfico que representa melhor esse enunciado seria o quê? O gráfico da letra C. Ele está muito mais bem elaborado, né? Do que os outros. Se falar que esse aqui, ele destaca para cima. Então, aqui seria um gasto maior, certo? Esse daqui, ele não te dá muitos detalhes, né? Ele marca os pontos, mas também não diz quem é as coordenadas, não marca a área. E esse daqui, ele é muito mais completo. Ele te dá tudo o que você precisa. Ele marca a área, né? Ele marca os limites, né? Então, daqui para cá, ele vai ser no máximo 210 camisas. Ele orienta os eixos X e Y para dizer, certo? Então, esse daqui é o que melhor representa o custo máximo de 6.300. Então, por hoje a gente fica por aqui. Se possível, inscreva-se no canal para que você seja notificado das próximas aulas. E, novamente, recomendo. Se você não assistiu as aulas anteriores, assista para que você possa ter um entendimento melhor, certo? Fico por aqui e fui! Fico por aqui e fui!